A estação mais quente do ano já começou e muita gente aproveita essa época para se refrescar do calorão nas praias. Tem gente que acorda cedinho e passa praticamente o dia todo por aqui. Mas e a alimentação? Como é que fica durante esse período? Você prefere trazer de casa ou comprar aqui na praia mesmo? Eu prefiro trazer de casa. Por que você prefere trazer de casa? É porque primeiro é mais seguro e é mais barato também. Aquelas coisas na praia costumam ser um pouco mais caras. O que eu costumo ingerir aqui mesmo na praia é mais bebida, refrigerante, suco às vezes uma água. Eu prefiro de casa, mais saudável, trago um lanchinho, às vezes um tiragostinho, churrasquinho. E quando falta alguma coisa a gente completa ali na lanchonete. A gente tem a mania de trazer frutas porque são mais hidratadas e aí de repente é mais saudável e a gente prefere mais assim. Pelo visto, quem veio curtir o verão aqui na praia da Curva da Jurema em Vitória está fazendo a coisa certa. De acordo com este médico, nesta época do ano é preciso redobrar a atenção com o preparo e o consumo de alimentos por causa do calor. A gente deve redobrar a atenção para esses alimentos porque junto com o calor as bactérias proliferam-se mais. Os ambientes para a proliferação dessas bactérias são cada vez mais adequados. Se a gente quer que a bactéria não crie, se a gente coloca o meio frio, se a gente coloca o meio quente ela prolifera um pouco mais fácil. E além disso, as bactérias são as principais causas de diarreia no verão. Ele aproveita para esclarecer quais são os alimentos que não devem ser consumidos durante este período. Principalmente marisco, sururu, esses alimentos que são mal conservados, são alimentos que filtram a água do mar. Então, evitar esses alimentos se não estiverem muito bem conservados. Se não for um vendedor de muita confiança, um restaurante onde você tenha certeza de que é muito bem acondicionado, minha recomendação é que vocês não se exponham a esse risco. Além disso, alimentos crus. Então, saladas, maioneses, batidas, qualquer formulação que leva alimentos crus, não cozidos, não fritos, não assados, aquilo aumenta muito a chance de ter esses problemas. O médico explica que esses alimentos, se forem mal preparados ou acondicionados, podem causar vários problemas de saúde. Além da diarreia, que é o principal fator, pode causar febre, pode causar mal-estar pelo corpo, pode causar desidratação em pacientes idosos, crianças. Pode fazer você desenvolver doenças como hepatite, hepatite A. E agora que você já sabe quais são os alimentos que precisa evitar, fica mais fácil saber quais estão liberados e que fazem bem para a saúde. O picolé tem pouco risco, os alimentos industrializados têm menor risco, os alimentos bem acondicionados e os alimentos frescos. Os alimentos, o abacaxi fresco, a banana fresca, a maçã fresca, isso dificilmente vai ser exposta o tempo necessário para a contaminação pelas bactérias. Sucos frescos, água, água de coco, isso dificilmente tem problema. Seguindo essas orientações, a diversão e o lazer neste verão estão garantidos.